A gente tá quase no final de outubro, isso significa que o Halloween tá chegando. O que acontece no Halloween? O Halloween é a data quando você leva sua namorada pro cinema e se aproveita dela quando ela fica com medo. Meu amigo, isso tá tão errado. O Dia das Bruxas é o único dia do ano que as mulheres podem vestir o que quiser e ninguém vai falar nada. Sendo que devia ser assim o ano inteiro, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de filmes pra você curtir nesse Halloween. Olá, sejam bem-vindos ao 1928, seu canal de cultura pop. Eu adoro filme de terror, embora eu fico com muito medo. Mas nem todo filme de Halloween precisa ser um filme de terror. Então a nossa lista tá recheada de gêneros. Tem comédia, tem musical, tem animação e é claro, tem filmes assustadores. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é o filme Nosferatu. Esse é um filme alemão dos anos 20 e ele é baseado na história do Drácula. Só como a família do autor Bram Stoker não autorizou os direitos de imagem pra esse filme, os personagens acabaram levando outros nomes. Esse é um filme de vampiro em que os vampiros ainda eram terríveis e assustadores. Ou seja, nada de rapazes escamisados e malhados que viram purpurino. Esse filme é pra quem gosta de filme de vampiro de verdade. Nosferatu fez tanto sucesso que ganhou até um remake nos anos 70. A próxima dica é um dos filmes da Disney que eu mais amo. Eu tô falando de O Estranho Mundo de Jack. Esse é o filme de Halloween da Disney. Ou de Natal. Depende do seu ponto de vista. Ora, 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 ora. O que temos aqui? Papai cruel? Uh! Mas que horror! Então você é o tal de que todos falam? Ha, 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 ha. Não brinca, não brinca. Não posso acreditar. Não brinca assim e diz pra mim. Vai ter que me explicar. É velho, é feio. Não dá pra engolir. Eu posso até rasgar ou então vou morrer de rir. Mas esse título tem um lugarzinho especial na coleção de clássicos do Tim Burton. Foi esse filme que fez com que o Jack virasse uma das personagens mais populares da Disney. E todo ano a Disney faz referência ao filme na sua decoração de Halloween pelos parques afora. O que eu fiz num futuro distante lembrarão deste arrogante e então sortirão a que jaz o pobre Jack. A nossa terceira dica é um filme bem assustador. Eu tô falando de It, uma obra-prima do medo. E eu acho esse título em português um máximo, porque realmente é uma obra-prima do medo. E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tanto o filme como o musical são ícones da cultura pop. Eles já foram referenciados em diversos filmes, séries de TV, músicas, videoclipes e por aí vai. E a nossa quinta dica não é especialmente um filme, mas uma franquia. Eu tô falando da franquia Pânico. Clássico dos anos 90, assistir Pânico na frente da TV e cobrir a cara com a almofada na hora dos assassinatos. Story of my life. Em 1996, o mundo conhecia o que um dia iria se tornar um clássico do terror. Pânico fez sucesso no mundo inteiro e sem antecedentes. Foi o filme de terror com a maior bilheteria até então. Oh, meu Deus. Sidney. Billy, watch out! Oh! 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 Atualmente, a MTV americana produz uma série inspirada na franquia Pânico. A série leva o nome de Scream, que é o nome original em inglês da franquia. Essas foram as dicas que eu separei pra vocês, pra vocês curtirem bastante esse Halloween. Agora eu quero saber de você qual é o filme que você sempre assiste no Halloween. E qual desses que eu falei aqui é o seu favorito. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo e compartilhar. Aproveita e se inscreva no canal. Semana que vem tem novidade aqui no canal, então fica ligado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e... Tchau!